Miquel! 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 Miquel Carreras esteve nas Caldas da Rainha, mais propriamente no Bóling Caldas para fazer uma festa muito especial com as suas fãs. Cerca de 300 pessoas no Bóling Caldas, é verdade, para jogar bowling, para cantar karaoke, para assistir a um espetáculo muito intimista, uma tarde muito especial em que estivemos presentes. Quer ver? Miquel! Miquel! Vieram de todo o lado para conhecer o Miquel Carreras e até de Espanha. Olá! Olá! O vosso nome? Rosa. Maria. Então, fãs do Miquel, como é que isso acontece? Vi um programa na Galiza e vimos lá. E tornaram-se fãs? Sim. Sim. O que é que gostam mais do Miquel Carreras? Canta muito bem. É muito guapo. Está mesmo bom. Vieram de todo o lado para estar com o Miquel Carreras neste encontro nacional de fãs. Ora, temos aqui a... Joana. Joana, que vem de onde? Dos Açores. Vieres de propósito dos Açores para estar aqui hoje. E tu? Da Madeira. E Eza? Lia. A Lia. Ora, contem-me lá. O que é que faz duas jovens saírem de casa, não é? E fazerem esta viagem enorme para estar aqui hoje? Estamos a estudar em Lisboa e aproveitamos para estar aqui neste dia. E vieram conhecer melhor... Já são fãs há muito tempo e vieram conhecer melhor o Miquel. Sim, já somos há algum tempo, sim. Porquê é que gostam do Miquel? Vai lá. Porque é giro, é simpático. E mais? Bom cantor. Vieram de todo o país, vieram da Madeira, vieram dos Açores, vieram de Espanha e até do Luxemburgo, da Suíça, da Alemanha e de França. Temos aqui esta jovem que veio de Luxemburgo, não é? Como é que te chamas? Selma. Como é que é estar aqui hoje, de prepósito, para assistir a esta tarde fantástica aqui no Bola em Caldas? Muito fixe. Olha, gostas do Miquel, porquê? Porque é uma pessoa humilde e simpática. Sabes alguma canção dele assim de cor? Não. Mas gostas de ouvi-lo? Gosto. Já ouviste algum espetáculo no Luxemburgo? Já. Foi aí que começaste a ser fã? Não, foi aqui em Portugal. Foi em Portugal. Então quer dizer que lá no Luxemburgo também cantam em português? Sim. Há duas palavras para definir esta tarde aqui no Bola em Caldas, nas Caldas da Rainha. Brutal. Foi mesmo assim fantástico estar aqui com as tuas fãs, vindas um pouco de todo lado, até de Espanha, meu Deus, da Suíça, do Luxemburgo, para fazer a festa contigo. É muito bom. Muito bom. Pessoas que vieram do estrangeiro, vieram do Algarve, vieram de Lisboa, vieram do Porto, do Norte. Portanto, um pouco por todo lado. E é muito bom sentir que essas pessoas se deslocam só para estarem aqui comigo hoje. Olha, é o terceiro convívio, não é? A nível nacional. Porquê o Bola em Caldas? Por alguma razão em especial? Porque, se bem te lembras na altura, quando vi esse espaço contigo, eu achei que era realmente o espaço ideal. Viste que tinha Bola, o espaço também era muito giro. E as pessoas foram muito simpáticas. O Zé e a Sara, portanto, eu achei que realmente era o espaço ideal. Foi uma tarde muito diversificada. Ou seja, as fãs puderam jogar bowling, puderam cantar karaoke contigo. Desta feita, não foste o que cantaste, ou também cantaste um bocadinho, mas aplaudiste. Ou seja, estavas num papel diferente. É um carinho enorme para todas as idades, desde as mais pequeninas até as mais velhas. Ou os mais velhos, porque também há homens. Não, e felizmente o meu público é um pouco diversificado. Tens desde a netinha, a avó, é família. Portanto, é aquilo que eu te digo. O que é giro neste tipo de eventos é o convívio com as pessoas. Portanto, achei que o karaoke foi muito giro. O bowling também. Joguei muito mal, mas foi giro. E o concerto também, que foi excelente. Olha, já tinhas vindo às Caldas da Rainha. Recordo-me, há uns anos atrás, um dos seus primeiros concertos na região foram, precisamente, nas Caldas da Rainha, na Expo Oeste. 1 de Abril. 1 de Abril. Que foi um dia memorável para ti. No Globo de Ouro. Exatamente. Um dia memorável porque? Porque ganhei o Globo de Ouro naquele mesmo dia e o público foi fabuloso. E sinceramente tenho saudades de voltar aqui às Caldas. Gostava de voltar novamente aqui às Caldas. Portanto, aqui está feito o apelo, mas gostei muito. Gostei muito de lembrar que o público foi fabuloso. O José Luís e a Sara, a Sara e o José Luís, têm motivos para estarem satisfeitos. É que Miquel Carreira, como já o dissemos, escolheu precisamente o Bola em Caldas para fazer o seu terceiro encontro nacional de fãs. Posso dizer, Sara, que é, digamos, uma distinção, de certa forma, à produção, ter depois de vários meses de norte a sul do país, ter escolhido a vossa casa e não um outro lugar, escolhido o Oeste também, para fazer esta grande festa. É com um grande, grande orgulho que eu realmente recebi o Miquel Carreira e todas estas magníficas fãs. Posso dizer que tudo correu a 100%? Tudo a 100%. Estou mesmo contente e penso que toda a gente que esteja aqui hoje presente sai daqui contente. José Luís, pode-se dizer que foi uma festa conseguida a 100%? Todos os objetivos que estavam agendados, digamos assim, para o dia de hoje, foram alcançados? Exatamente. Foi com mérito toda a equipa do bowling. Acho que eles estão todos de parabéns, porque ajudaram imenso o nosso sucesso. Acho que foi uma noite, uma tarde de convívio, de alegria, de sucesso e tudo correu bem. E aí E a sensação em tudo que eu vou Tuve hoje essa noite que mudou